O BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, preservou 2,6 milhões de empregos formais no Brasil em 2021, isso segundo o governo federal. O programa contou com 7 bilhões de reais em recursos e teve a participação de mais de 630 mil empregadores. Considerando também o ano de 2020, foram 11,5 milhões de vagas de trabalho mantidas. O programa ofereceu medidas trabalhistas para enfrentamento à pandemia.